Olá, boa noite para você que nos acompanha. Hoje é sexta-feira, 15 de março, e nós abrimos nosso jornal informando que a Comissão de Mães que busca melhorias para as crianças neuroatípicas do município estiver em reunião com vereadores e representantes da Secretaria de Saúde. Acompanhe. Mais uma reunião com mães de crianças neuroatípicas foi realizada na Câmara de Cubatão. Dessa vez, os vereadores Alessandro Oliveira e Guilherme do Salão ouviram representantes da saúde do município, que apresentaram dados e prestaram diversos esclarecimentos. A gente entende que a saúde mental é um assunto bem complexo, e a saúde é uma parte dessa complexidade. Precisa de outros também atores do setor público, mas na parte da saúde estamos aqui, e o que for necessário estamos à disposição para futuras ações e mais informações. Dentre as principais dificuldades que levaram as mães a procurarem o apoio dos vereadores estão o transporte escolar inadequado, a falta de professores auxiliares e a demora no atendimento de saúde. A Jaqueline é mãe do Lucas, que em 2021 foi diagnosticado com transtorno do espectro autista. E só essa semana, após três anos e meio de espera, que ele começou o tratamento. Até então só está com um profissional, que vai ser a psicóloga, ainda faltam as outras outras, demais, fone e entre outras. Só que ainda não tem um parecer de quando vai começar essas outras terapias. E não tem só eu, tem várias mães que estão nesse aguardo tão esperado, que é doloroso, que a gente como mãe e ele não fala, ele não é verbal, e está nesse atraso até então. Essa é a nossa correria do dia a dia. E a gente fica aqui torcendo cada reunião que a gente vem e pedindo que dê certo, que esse vereador, que sejam escutados, nós mães que estamos gritando aqui todos os dias, tanto internamente como externamente, que sejam ouvidas. De acordo com as informações da Secretaria de Saúde, atualmente o município tem 290 crianças na fila de espera para o primeiro atendimento e 180 aguardando o início do tratamento, o que para o vereador Guilherme do Salão é motivo de grande preocupação. uma quantidade, um volume enorme de crianças desassistidas ainda, né, por essa situação. Então, nos deixa muito preocupados e não para de chegar mensagens para nós. E até então, não reclamo disso, pelo contrário, as mãezinhas que puderem estar nos mandando mensagem, colocando à disposição aí o nosso mandato, né, nossa rede social, podem estar nos enviando, que assim a gente fica sabendo os pontos e as pessoas, os locais ali que estão desassistidos, né, e a gente deixa aí a nossa rede social aberta para que dê essa sugestão também, porque possa participar, para a gente poder estar buscando um melhor atendimento para essas crianças e as famílias em conjunto, né, não podem ficar desassistidas. O vereador Alessandro Oliveira, que tem conduzido as reuniões, conta quais são os próximos passos. Pedir para que na próxima reunião, na próxima segunda-feira, venham o prestador, né, os dois prestadores, tanto o Caminho de Lamarço, também Casa da Esperança. Vamos fazer uma discussão na intenção de ampliar o quadro de profissionais e mais contratações para o cuidado com essas crianças. Se nós não tivermos a devolutiva que a gente espera, iremos dividir com outro poder, no caso, o Ministério Público. E, enquanto isso, eu vou ter, sim, a responsabilidade de conduzir, de mobilizar 470 famílias, mas que eles vão ter o acompanhamento, eles vão ter o acompanhamento. E seguimos falando sobre as atividades parlamentares com a nossa série das comissões permanentes. E no episódio de hoje, você vai entender um pouco mais sobre as atribuições da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana. Cabe à Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana opinar, entre outros assuntos discriminados pela Câmara, especialmente sobre temas de transporte e mobilidade urbana no âmbito do município. Promover estudos e reuniões com especialistas na área de transporte e mobilidade, juntamente com a sociedade civil, buscando melhorias nesta área. Atuar junto às esferas dos governos federal e estadual, a fim de implementar a política de transporte e mobilidade urbana no município. Apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da legislação pertinente ao transporte e mobilidade urbana na cidade de Cubatão e fiscalizar e acompanhar as ações do poder público na área de transporte e mobilidade urbana. E ainda falando na Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana, o presidente da comissão, o vereador Guilherme Dussalão, realizou uma reunião para discutir ações para melhorar a locomoção dos estudantes. O Zé Barbosa traz os detalhes para a gente. A Comissão Permanente de Mobilidade Urbana e Transporte, presidida pelo vereador Guilherme Dussalão, convocou uma reunião com a CMT, Seduc, Fênix e moradores da Vila dos Fescadores, a fim de buscar solução para o transporte dos alunos do bairro e melhorias no embarque e desembarque da OME Peruse e como explica Guilherme Dussalão. Foram duas, na primeira reunião a gente chamou a Seduc e no caso também o diretor de transporte, em conjunto com a CMT, onde foram pontuadas algumas situações e a gente preza por segurança no trânsito. Uma das consequências da reunião foi a OME Peruse, onde o embarque e desembarque das crianças ali tem um local. O ônibus fica para o lado da faixa de rodagem da rua, ao invés de ser para o lado lateral da calçada. A gente estudou ali, discutiu aqui possibilidades de estar transformando ou não mão dupla, contramão ou então mudar o sentido. Também aqui sugerimos também para no caso a Seduc e oficiarmos também a causa de colocar na licitação o ônibus escolar que ele vai atender essa parte para que ele tenha desembarque e embarque nas duas laterais deles, tanto seja para o lado esquerdo ou direito, até por conta dessas partes peculiares que acontecem. Então a gente preza pela segurança das crianças. Uma dessas foi essa discussão. A outra foi faixa de segurança também para as crianças da Vila dos Pescadores. A gente também tem um atendimento para embarque e desembarque ali na Vila dos Pescadores, que é a marginal da Anchieta, onde eu pude representar e ver essa parte também de quase um acidente. Então aconteceram algumas intercorrências ali com as mães, filhos, no caso da parte de trânsito. Então esses quase acidentes me chamaram muita atenção. Então a gente pediu também agentes ali para estar fazendo essa segurança e também um estudo para a gente poder ver também a parte de recuo, ali onde fica na entrada principal da Vila, para que as crianças possam e os pais utilizarem ali embarque e desembarque, onde ficavam ali umas barracas de feira, que já estão desativadas há bastante tempo. Então fazer um recuo ali, sinalizar e os veículos ficarem numa outra posição, até para que não venha ocupar aquela área e tenha como atender essa população. Foram chamados aqui para essa segunda etapa da reunião a CMT e a Fênix em relação a discutir que a Fênix é uma das detentoras aí do atendimento municipal da linha aqui de Cubatão. A gente provavelmente é implantar aí uma linha ou buscar uma solução. E diante das discussões aqui, a gente conseguiu chegar num bem comum para que se atenda. não tenha essa demora. A gente vai estar fazendo os ofícios aí também pedindo informações para a Seduc de quantas crianças utilizam, estudam no bairro Jardim Casqueiro e que residem na Vila dos Pescadores, que estudam nessas escolas e fazer esse levantamento para ver o estudo para a gente poder atender com uma linha da Fênix. No caso, passando em horários específicos de pico, no horário da manhã, primeira entrada, então atender aí as crianças que entram na escola às sete horas da manhã, que seja atendido, pegar o ônibus ali seis e meia, ele leva até o Casqueiro e do Casqueiro ele segue para o centro. Então, essa é uma das sugestões, até para que não se amplie e adicione mais um veículo ali, para não estar também trazendo aí um valor agregado no contrato. E os horários de saída também, entre aí um período das meio-dia até uma hora da tarde. Então, tem escolas que saem meio-dia, meio-dia e meio, e tem crianças que entram a uma hora da tarde. Então, tem um veículo também que atenda esse horário. E o horário da saída também, que fica entre as cinco e cinco e meia, as crianças serem atendidas ali e também as pessoas que estudam em UEJA também, tem as pessoas que estudam também na rede de ensino estadual, que entram aí até as dezenove horas. A gente está aqui, buscou umas sugestões e tendo um entendimento também, uma das sugestões aqui que a gente teve dentro dessa reunião é que a gente vai fazer abaixo, assinado, junto da população, para saber a opinião, aceita, não aceita, sugerir algo, até para que a gente tenha também um embasamento, para que eu possa apresentar para a CMT, para a Fênix, essas demandas, que as mãezinhas, os pais aí, a família presente tenha essa ciência. E também a gente é uma forma de estar comunicando a todos vocês, de estar tentando aí trazer essa linha de atendimento para a população, e que fique mais fácil, até para ir para a UPA, uma feira, um mercado. Hoje em dia o casqueiro cresceu muito, então a gente tem esse tipo de atendimento. O assessor do vereador Tinho, o doutor Fábio Cavalcante, falou sobre as demandas, juntamente com o representante da empresa Fênix. Uma comissão muito importante para o município, através do presidente Guilherme do Salão, estou aqui representando o vice-presidente da comissão, que é o vereador Marcos Roberto Silva. A demanda é importantíssima, você falou sobre segurança do embarque e desembarque das crianças, você falou a respeito da mobilidade urbana, trazendo uma nova linha, uma possível nova linha da Vila dos Pescadores até o casqueiro, atendendo a demanda dos alunos, tanto no período da manhã, da tarde e da noite. E o importante de tudo isso é que a CMT veio e também o Ronaldo, que representa a empresa Fênix, e criou uma possibilidade, sim, de ser acatado todos esses pedidos que foram feitos nas audiências de hoje, que foram duas audiências. Após ouvir que a comissão entendeu a solicitação, a gente vai aguardar realmente a CMT fazer um estudo, e a gente seguir a orientação, porque tem que vir uma ordem de serviço, para a gente poder entender o que está sendo solicitado. E aí a gente cumprir, caso a CMT entenda que essa faixa horária é a solicitação feita, de acordo com o que foi discutido aqui. E a onda de calor que chegou essa semana e elevou as temperaturas em várias regiões do país, deve se prolongar até o final do verão. E com isso, é claro que o final de semana vai dar praia. Vamos ver os detalhes na previsão. O final de semana será de muito calor. No sábado, o sol aparece acompanhado de poucas nuvens. Não há previsão de chuva. As temperaturas variam entre 26 e 35 graus. Ventos leves são esperados durante todo o dia, e a umidade relativa do ar fica entre 74 e 95%. Já o domingo amanhece ensolarado com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva são esperadas no final da tarde e à noite. Os termômetros sobem registrando máxima de 37 graus, e a umidade relativa do ar tem variação de 63 e 92%. E hoje, 15 de março, é o Dia do Consumidor. E com certeza você já deve ter aproveitado várias promoções ao longo dessa semana. Mas não é só isso. Essa data existe para lembrar o consumidor dos seus direitos. E sobre esse assunto, a Cris Castanheira conversou com o coordenador do Procôndico Batão, que nos dá várias dicas de segurança. A Semana do Consumidor começou na segunda-feira, mas é hoje, sexta-feira, dia 15, que realmente é o Dia Mundial do Consumidor. E ao contrário do que se pensa, esta semana não é só marcada por ofertas, e sim por direito dos consumidores. E esses direitos surgiram em 1962 nos Estados Unidos. A data foi criada como forma de destacar a segurança de quem compra, e também de incentivar práticas comerciais mais justas por parte dos comerciantes. Quem explica mais sobre isso é o coordenador do Procôndico Batão, Wendell de Lima Eloy. A Semana do Consumidor surge um discurso, em 1962, do presidente John Kennedy. Ele ressalta ali o direito do consumidor, o direito à informação. O consumidor tem que ter direito à informação. Ele não pode ficar vendido na situação. Ele tem direito à segurança. Ele não pode comprar um produto que é inseguro, se machucar com o produto. Então, a partir desse discurso dele, o direito do consumidor começou a ganhar repercussão no mundo. E em 1985, a ONU insere o direito do consumidor nas suas diretrizes, a partir disso, ganhou mais repercussão internacional. Em 1988, o Brasil, na sua Constituição Federal de 1988, insere no artigo 5º, inciso 32, o seguinte inciso. O Estado tem o dever de definir, regulamentar os direitos do consumidor. Durante esse período, as ofertas aumentam, e com isso, aumentam também os riscos de golpes. É preciso redobrar os cuidados, principalmente nas compras pela internet. Wendel dá dicas importantes para evitar cair em armadilhas. Mas existem alguns mecanismos que você pode se valer para se precaver. O primeiro deles é você pesquisar o CNPJ da empresa. Você vai fazer uma compra, pesquisa no site se tem CNPJ. O segundo indício é você utilizar-se de plataformas de reclamação. Por exemplo, o Reclama Aqui é uma plataforma interessante para você verificar se a empresa já teve alguma reclamação. Outra forma que você pode verificar, você pode entrar no site do Procon de São Paulo e verificar a lista de sites que não são recomendados pelo Procon de São Paulo. Já tem uma lista de sites que o Procon, ele praticamente ali indica para as pessoas de que aqueles sites são sites de fraude. Ou seja, você vai comprar o produto, o produto não vai chegar, você vai gastar o dinheiro e você vai ficar esperando, se frustrando, esperando, esperando e o produto não chega. Então tem um site chamado Posso Confiar? Você copia o link, o endereço, a URL daquele site, copia e cola nesse site Posso Confiar? Aí ele vai dizer para você se esse site é confiável ou não. Para quem quer aproveitar as ofertas, é preciso pesquisar preços para ver se a compra realmente está valendo a pena e não comprar nada além do que precisa para não comprometer o orçamento. Qual que é o comportamento que o consumidor tem que ter diante das ofertas, diante da semana do consumidor, dia do consumidor, mês do consumidor? Ele tem que ter sempre uma cultura de comparação de preços. Ele tem que comparar preços, ele tem que verificar a necessidade realmente. É necessário eu comprar aquele produto? E antes de tudo isso, ele tem que fazer uma análise prévia. Análise prévia. Se ele tem interesse em um produto, ele precisa pesquisar antes. Aí chegando à conclusão, eu quero esse produto. Aí você vai a campo. Aí você começa a pesquisar os preços, comparar. E muitas vezes você tem uma boa vantagem. Depois que você comparou os preços, aí sim você vai comprar. Mas dentro de um limite de gastos. Você precisa colocar um limite de gastos, porque senão você vai comprar coisa desnecessária. Coisa que você não precisa comprar. E aí depois acaba se enrolando ali financeiramente. E hoje também é o dia da escola. E para falar sobre essa data tão importante, o Jones Muniz foi até uma das unidades de ensino mais antigas da cidade conversar com o pessoal para saber como é passar a maior parte do tempo nesse ambiente cheio de conhecimento e de tantas outras coisas boas. Vamos acompanhar. Hoje, celebramos o dia da escola. Uma data que nos convida a refletir sobre a educação no nosso país. E nós escolhemos essa escola. A escola que fica dentro da usina Henry Borden. Uma escola que irá completar 90 anos agora em agosto. Luciana de Rezende, diretora da UMI Usina Henry Borden, fala com emoção sobre a experiência de trabalhar em um ambiente escolar. Emoção de viver em um ambiente escolar. Maravilhoso. Desde estudante, gosto muito do ambiente escolar, das amizades que a gente faz, do que a gente aprende. Isso é muito bom na escola. E acho que por isso que eu não saí da escola. Estudei, continuo minha profissão aqui na escola, no chão da escola. E acho que é a profissão mais linda que tem e mais importante do mundo, porque a gente forma todas as outras profissões. A diretora mostrou sua satisfação com os resultados excepcionais do INDEB, índice de desenvolvimento da educação básica. Os números refletem o empenho dos educadores, alunos e funcionários em promover uma educação de qualidade e alcançar resultados significativos para essa escola que é uma das mais antigas de Cubatão. Que responsabilidade a melhor da região no IDEB. Atribuo o fato ao engajamento dos professores, funcionários e alunos aqui. Os alunos daqui são muito engajados, compromissados, gostam de estar na escola. O ambiente é muito, muito bom. Então, eu acho que todos esses fatores contribuem para uma educação de qualidade. É isso mesmo. E a mais antiga, sim, a mais antiga. Contam as lendas, que é pioneira de várias coisas de educação em Cubatão. Então, a velhinha é muito importante. 90 anos fará a escola agora em agosto. Bem velhinha, bem antiga. Mas com força total, engajamento total e querendo ainda fazer história. Natália Vigneron, que é professora e ama trabalhar na UMI Usina em Riborgo, não se vê em outra profissão, a não ser dentro da sala de aula. Trabalhar na usina é um privilégio por todo esse ambiente que a gente compartilha aqui. Pelas relações que a gente tem com os colegas, com os alunos, pela convivência. E ver o aprendizado deles, eles evoluindo a cada dia, se transformar a partir dessas vivências, desse ambiente. É muito gratificante. Uma sala de aula no meu lugar. Lavina nos conta que mesmo com os pequenos probleminhas, o que é normal, junta o aprendizado com a natureza. Isso deixa a pequena muito feliz. Eu gosto muito, gosto muito também das reformas que fizeram, das coisas novas que agora aqui tem, os professores. Eu amo os professores. E também das crianças, porque geralmente, geralmente tem briga, mas não é normal, né? Cada escola tem seus probleminhas. Gosto muito porque ela fica perto da natureza, é muito bom fazer uma caminhada aqui por perto. E é chegado o momento do esporte aqui no Últimas Notícias. E nesse final de semana, quatro jogos vão movimentar as quartas de final do Campeonato Paulista. Confira a tabela. Neste sábado, começam as quartas de final do Campeonato Paulista 2024. Amanhã, em jogo isolado, o Palmeiras enfrenta a Ponte Preta de Campinas às 18h, na Arena Barueri. No domingo, às 16h, em Bragança Paulista, jogam Red Bull Bragantino e Internacional de Limeira. Às 18h, do Morumbis, o São Paulo enfrenta o Novo Horizontino. E na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube recebe a Portuguesa de Desportos às 20h15. Lembrando que no caso de empate, as partidas serão decididas nas cobranças de penalidades máximas. E últimas notícias, essa sexta-feira fica por aqui. Uma boa noite e um ótimo final de semana para você. Até segunda. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho